O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão You fuck was on the show You fuck was on the show